Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, tudo o que o homem semear, isso também seifará. Na ocasião em que foi construído, o Titanic era o maior e mais luxuoso navio transatlântico de passageiros que já fora fabricado. No dia de entrar em Aldo Mar, uma repórter fez a seguinte pergunta para o construtor. O que o senhor tem a dizer para a imprensa, concernente a segurança do seu navio? O homem, com um tom irônico e com grande empáfia, disse, nem Deus poderá afundar meu navio. No entanto, em 14 de abril de 1912, pouquíssimos dias depois desta declaração, o grande Titanic Naufragou ao colidir com um iceberg, tornando-se uma das maiores catástrofes marítimas. Lembre-se que as palavras têm poder. O resultado foi o maior naufrágio de um navio de passageiros do mundo. Coincidência ou não, este é apenas um dos exemplos de pessoas famosas e fatos marcantes acontecidos. A verdade é que todos os dias, milhões de pessoas zombam de Deus, com suas palavras e ações, e vivem a acolher tristes consequências aqui nesta terra e na eternidade. Espero que você não se enquadre nesta classe de pessoas. Ao final de contas, quem sou eu, ou quem é você, para falar algo contra este que é um soberano, absoluto e todo-poderoso Senhor dos céus e da terra? Não se esqueça da lei da semeadura e da colheita. Seja sábio e semeie palavras e atitudes de vida e bênçãos e colha frutos de paz, alegria e vitórias para a glória de Deus. Amém. 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 Amém.